As campanhas eleitorais na internet já foram permitidas e as datas para exibição da propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV se aproximam. Nelas você acompanha as propostas dos candidatos a vereador, vice-prefeito e prefeito para Santa Maria. Confira agora mais informações sobre o funcionamento das propagandas eleitorais em 2020. A propaganda eleitoral referente ao primeiro turno no rádio e na televisão será veiculada a partir do dia 9 de outubro até o dia 12 de novembro. É proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral paga, tanto no rádio quanto na televisão. Na propaganda eleitoral de TV e rádio é proibido usar defeitos especiais, montagens, tucanagens, computação gráfica e desenhos animados. A propaganda eleitoral na mídia impressa é permitida desde o dia 27 de setembro até a véspera das eleições. Esse período se estende caso haja segundo turno. Nesse período é permitido também a divulgação paga na mídia impressa e a reprodução na internet do jornal impresso. Acompanhe a propaganda eleitoral obrigatória também na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta. Para mais informações sobre as eleições, você pode acessar o site do TSE que aparece aqui na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania.